Música 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 Aleluia Música 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 E canto pela obra do Senhor Aleluia Ninguém pode nos enganarmos Aleluia Porque Deus está na frente Aleluia Cante muita alegria, diga Quero irmãos terminar Toda a batalha aqui E pra sempre descansar Pra Jesus ali Todos os que são fiéis Ao teu capital A gente receber nós Sugar 揀 Sugar Museu Chaga 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 Dr. Dr. Chris Chaga Chagga Chaga 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 Har Chaga